Boa noite pessoal, quem tem cachorro aqui? Opa! Olha que legal, quem, dos que tem cachorro, quem usa ZDog? E o cachorro também usa ZDog, né? Essa é a grande sacada, a gente, a ZDog nasceu por uma necessidade vista pelos empreendedores, o Tadeu, o Felipe e o Rodrigo, no site tem a história, acho que vale depois vocês conhecerem, é bem interessante, e eles entraram na PET, a gente acabou de adotar um cachorrinho e falaram, nossa, mas as opções de coleira são azul ou vermelha, não é nem marca, é uma soja azul, uma soja vermelha. E eles voltaram para o Brasil, eles moravam na Califórnia, voltaram para o Brasil e falaram, poxa, será que não tem um espaço aí para a gente criar uma coisa diferente? E aí começaram a pensar a ZDog. Tem essa história com mais detalhes lá, quem tiver curiosidade. E começaram a pensar nos produtos, no posicionamento de marca, e hoje a ZDog vem se consolidando com uma, talvez a única marca do segmento pet, quando a gente fala de coleira, guia, peitoral, que são nossos carros-chefes. Então, as pessoas, a gente diz que as pessoas antes chegavam na pet shop falando, poxa, o que você tem de coleira e guia? E o vendedor apontava, ó, está ali o que a gente tem. E hoje as pessoas chegam, poxa, o que você tem de ZDog? E o cara, olha, tudo que eu tenho de ZDog está aqui, e ela vai lá escolher a coleira e guia dela. E aí a marca foi despertando paixões, a gente hoje já faz alguns produtos que não são só para cachorros, porque a nossa missão é conectar cachorros e pessoas, então a gente tem produto para os peludos e tem produto para os humanos também. E tudo que vem norteando o crescimento da marca, um dos pilares mais interessantes e talvez que seja o grande fator chave de sucesso nosso, é a nossa consistência em defender a marca, o branding, o nosso posicionamento. A gente não abre mão disso e essa consistência, essa coisa meio chita que a gente tem em relação à marca, aliado a um nível de flexibilidade e poder de adequação que só uma empresa com mentalidade startup tem. E acho que isso são os ingredientes do nosso sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.